Não perca mais nenhum vídeo na TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Oi, irmãos e irmãs, sou o professor Luiz Alexandre Rossi. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa Nos Passos de Santa Dulce dos Pobres, o Anjo Bom da Bahia. Santa Dulce era uma mulher que dependia do Espírito Santo para realizar a sua missão. Ela dizia da seguinte forma, Tenha fé, reze muito ao Espírito Santo para que Ele o ilumine e mostre o caminho que você deve seguir. O Espírito Santo não pode, dessa forma, ser compreendido como se fosse uma propriedade privada. Ele não existe para Deus, mas para as pessoas. E por causa disso, Ele vem, desce sobre as pessoas para capacitá-las a ser, a fazer e a viver o projeto de Deus. Força e proteção são, portanto, dois elementos muito necessários à vida e para a missão. Basta olharmos para o nosso dia a dia para percebermos como são bens preciosos e vitais para cada um de nós. O Espírito é a força que não tínhamos, a energia que nos faltava e a motivação que se encontrava ausente. A partir dEle, somos como que revestidos com tal força e proteção que nos sentimos capazes de até mesmo vencer as contradições e também as dores que invadem o nosso cotidiano. Agora, com Ele, o Espírito Santo, não precisamos mais nos esconder com receio de tudo e de todos. Não há como viver sem a presença do Espírito. Viver sem o Espírito Santo é biticar, portanto, dessa força e dessa proteção. E não podemos abrir mão daquilo que nos capacita a ser e a viver de uma forma completamente nova. O Espírito vem do alto, não é manipulável e não se encontra sobre o controle de ninguém. É externo a todo ser humano. É a força de Deus que nos capacita e nos reveste, que inunda com aquilo que é próprio dEle. Por ser externo, dependemos dEle e Ele não depende nada de nós. Somos e pertencemos, somos e permanecemos vazios sem Ele. Seremos completos a partir dEle. E é justamente na espiritualidade de Santa Dulce que se percebe que ela era tomada por uma força e proteção do Altíssimo. E vivia a partir dessa experiência do Espírito Santo. Ela respirava o Espírito Santo e a força de seus atos, de suas palavras e de sua fé tinham início, meio e fim nele. Santa Dulce, por que não dizer, era uma mulher do Espírito. Trazia nela o sentimento de proteção, que é um dos sentimentos mais desejados por todos nós. Santa Dulce, em sua peregrinação espiritual, nos indica de forma muito clara e incontestável que a proteção que nós procuramos vem necessariamente do alto. Em meio ao caos da vida, perguntamos, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, Criador dos céus e da terra. Mas agora, um Deus que não precisamos procurar nos céus, pois habita permanentemente em nossos corações. O Espírito Santo que se encontra em Santa Dulce e do qual ela depende, é o mesmo Espírito que vem sobre cada um de nós. Não há diferença alguma. Assim sendo, se o Espírito é o mesmo, as ações também são as mesmas. A democracia do Espírito atinge a todos nós, sem exceção alguma. Santa Dulce inicia o mais maravilhoso dos projetos jamais vivido por uma pessoa com a maior força jamais imaginada por qualquer ser humano. O caminho dela estava marcado pela ação do Espírito de Deus no Espírito dela. E assim finalizamos o nosso quarto episódio do nosso programa, nos passos de Santa Dulce dos pobres. O Anjo Bom da Bahia. Esse nosso episódio e todos os outros estão disponíveis para você assistir quantas vezes assim o desejar no YouTube da TV Evangelizar.